Em primeiro lugar, temos o Impala. Em apenas um salto indo para frente, o Impala pode percorrer até 9 metros de comprimento e na vertical consegue até 4 metros. Em segundo lugar, temos o Cercopidae. Esse pequeno inseto com pintas pode saltar em uma distância de até 100 vezes o seu tamanho. Em terceiro lugar, temos a Puma. A Puma pode alcançar até 12 metros com seu salto. Em quarto lugar, temos a Pulga. Elas saltam para sobreviver graças às suas patas que parecem molas. Em quinto lugar, temos os golfinhos. Fofos e velozes, os golfinhos podem saltar até 7 metros fora d'água. Em sexto lugar, temos a Rã. Este anfíbio consegue saltar e alcançar uma altura de até 150 vezes o seu tamanho. Em sétimo lugar, temos a Cabra das Montanhas. Elas saltam até 40 metros metros de penhasco abaixo, pois possuem uma espécie de almofada que amortiza a queda.